Olá pessoal, hoje eu vou falar para você com poucas visualizações, com poucos inscritos e com um pouco mais ainda de divulgação do seu canal, você está pensando em desistir. Mas antes de você fazer isso ou continuar, assiste esse vídeo até o final. Olá galera, bem-vindo ao meu canal, sou Dorton Tutoriais, mas como vocês já sabem, a gente também procura seguir canais grandes para a gente se espelhar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Existe também uma concorrência de rede social, se vocês já não sabem, os três canais que a gente já seguiu aqui no canal, se vocês não sabem, a gente segue três canais que estão top de linha, para você conseguir executar e fazer com a sua própria ideia. Baseado nisso, a gente traz para vocês que o YouTube, na verdade, é uma excelente plataforma, mas ela pode deixar você a muito desejar. A gente traz aqui para vocês que o YouTube, por ser uma plataforma mundial, ela é uma excelente plataforma para você começar. Se você tem o seu canal aí com poucas inscrições, com poucas visualizações, ou está pensando que o seu canal não cresce, mas você já tem que pensar em uma coisa. Será que você está fazendo a coisa certa para isso? Será que você está conseguindo atingir a sua meta? Se você está trazendo seus vídeos progressivamente no seu canal, pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos duas vezes por semana, trate fazer isso. A gente também aqui no canal já pensou também em desistir. Afinal de contas, uma dica que eu passo para vocês sobre isso é que você pode estar entrando nos vídeos shorts, como a gente já fez aqui no canal uma vez, e deu super certo. Faça testes aí, trazendo vídeos curtos de até um minuto. Para você trazer vídeos de um minuto, tem que ser um minuto cravados, ok, pessoal? A gente já fez o teste aqui no canal mesmo, passou de um minuto e um segundo. Quando passa de um minuto, ou seja, um minuto e um segundo, que o nosso já passou aqui, ele já deixa de ser um vídeo short e passa a ter um vídeo em tela cheia. Então não é isso que você quer, quer esse vídeo 16 por 9. E aí em vez de ele ser um vídeo short, mesmo que você gravou ele tanto na vertical, ele vai ficar na horizontal e aí você vai perder esse vídeo short. A disputa para você criar e fazer está muito grande, tem muito canal chegando, você não vai desistir. Você tem que pensar sempre naquela luz do túnel, pense positivo sempre. Sei que existem as dificuldades, os comentários não são bacanas. E é porque é mesmo. Se prepare para esses comentários. Os comentários negativos que você recebe no seu canal é só para trazer mais visualização. Você só precisa criar seu conteúdo e olhar aqueles comentários bacanas, aqueles comentários positivos, de inscritos, de pessoas que estão sempre visualizando o seu canal. E não pense que você vai crescer de uma hora para outra. Pode acontecer. Tem canais que a gente já viu crescer em três meses ou até dois meses, bater mais de 100 mil inscritos. Mas existem canais que não vão atingir 100 mil inscritos de uma hora para outra, de uma noite para o dia. É claro. Existe um processo. E esse processo pode ser um pouquinho lento. E se isso estiver atribuído a você, como você está pensando em querer atingir logo os 100 mil inscritos, dá tempo ao tempo. Uma hora ou outra você vai conseguir. Então, isso depende também da sua força de vontade e também ter paciência, porque tudo vai acontecer naturalmente. Se você estiver postando o seu vídeo, se você estiver aí criando, fazendo, trazendo aí um conteúdo diferenciado também, vai ajudar demais as pessoas a clicarem nos seus vídeos e querer conhecer e saber. É muito importante, como eu falei no início do vídeo, você estar buscando, se esperando em canais grande top. Você vai verificar seus vídeos deles e vai tentar trazer para você, criando o seu vídeo da melhor forma possível, do seu jeito. Porque o seu linguajar, a forma de você trazer é diferente. Uma pessoa que vai ver aquele conteúdo no seu canal, no seu vídeo, vai ser tão bom para ela que ela vai se inscrever no seu canal. Sei que o momento, claro, não é fácil para ninguém quando você pensa em desistir do seu canal por baixas ou até por poucos inscritos. Não pense nunca assim, afinal de contas, tudo é passageiro. As redes sociais, elas estão muito competitivas. Muitas pessoas que participavam, tinham canais grandes no YouTube, deixaram de criar seu conteúdo aqui na plataforma para estar indo para Instagram, TikTok e outros tipos de redes sociais que você já conhece aí. Pesquise bastante aí, a plataforma é muito extensa. Procure aqueles canais grandes que você pode estar se espelhando. E outra coisa, galera, é como uma receita de bolo. Para aquele bolo sair certo e dar aquele sabor prazeroso de você conseguir saborear um ótimo bolo no final, você tem que seguir a regra, ou seja, criar aquele bolo um passo a passo. Não. Você não consegue pular a receita do bolo sem criar. Então é assim que funciona aqui no YouTube. É a verdade. Se o seu nicho está dando certo, se ele não está, tenta trazer uma nova atividade de vídeos pra você. Se você não cria vídeos shorts, por exemplo, é hora de tentar. Por que não? Tente. Pelo menos você pode dizer lá na frente que tentou. Tem canais, por exemplo, que você só cria vídeos, eles, de vídeos shorts. E consegue bater mais de 100 mil inscritos muito rápido. E eu gostaria de saber de você se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi ótimo pra você, se é pra você se alertar, ok? Fazemos vídeos aqui no canal para tantas pessoas que deixam até de se inscrever e nem por causa disso deixamos de criar e fazer. Será que você já se inscreveu aqui no nosso canal? Tenho certeza que alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Os que vão dizer que sim, muito obrigado. E os que vão dizer que não aí, se inscreva e você tem a oportunidade de ativar o sino das notificações e receber todos os nossos vídeos em tempo real. Tem também aqui no canal o vídeo do Redmi Note 13 Pro 5G ou até mesmo o Redmi Note 13 4G que você pode estar escolhendo aí com um preço muito sugestivo e não um dispositivo celular que vai ser vindo de fora da China. Sem você precisar pagar aquelas taxas todas por governo. Ele está aqui no Brasil e você pode acessar isso pelo site da Shopee que nem vocês acabaram de ver aí na nossa descrição do vídeo e conseguir acessar e escolher o melhor Xiaomi para você. Eu tenho o Redmi Note 13 Pro 5G, Proz, que é a prova d'água. Então não fique de fora. Você pode pagar muito bem e por um produto de excelente qualidade como o Redmi Note 13 ou até o Redmi Note 11 ou aquela versão que você tanto procura e deseja. Fica o link aqui embaixo para você estar procurando o seu. e uma mensagem positiva para você continuar e criar. Fico por aqui e a gente vai se encontrar então, como vocês já sabem, nos próximos vídeos ou no próximo tutorial. E até lá! E até lá!